Pessoal, vamos falar sobre a frase do Bolsonaro, só tem três alternativas, sair preso, sair vivo ou sair com a vitória. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por dois cabos e um soldado em uma moto, Satoshi Kakaroto, Pikachu libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que curioso isso daqui, na verdade o discurso de Bolsonaro, acho que a parte mais impactante foi essa outra aqui, que ele disse, não desejo ruptura, mas tudo tem limite, mostrando que eles já estão em fase de negociação, já estão em conversa, a coisa já está acalmando, mas o cara faz questão de deixar claro que a situação é essa, e de fato ali vai ser sempre uma briga de poderes, essa coisa é sempre uma coisa positiva no final das contas, para nós cidadãos, para nós indivíduos, porque enquanto o pessoal lá no poder está brigando um com o outro, eles estão enchendo um pouco menos o seu saco, estão brigando, estão fodendo um pouco menos com você, entendeu? O grande problema é quando o governo está todo mundo amiguinho de todo mundo, aí que a coisa é complicada, porque aí sobe para você, entendeu? Eles lembram que a principal tarefa do governo é justamente fuder você, roubar a sociedade para enriquecer eles e os amigos deles. Então, acho ótimo estar tendo essa briga toda entre executivo, com judiciário, com legislativo, a coisa acalmou e coisa e tal. Então, ele falou essa frase, que temos um presidente que não provoca nem deseja rupturas, mas tudo tem limite da vida, não podemos continuar convivendo com isso, não sei o que lá. No final ele falou que só vê três condições sobre o futuro, estar preso, ser morto ou a vitória. É lógico, e de certa forma ele está certo, você pode ver com toda essa animosidade da esquerda, do pessoal ali da centro-esquerda, do PSDB e do PMDB, não tenha dúvida, se Bolsonaro não ganhar a eleição de 2022, eles vão fazer de tudo para tentar matar ele politicamente, acusando ele de crimes os mais absurdos e sem sentido que tiverem por aí. No final das contas, está na cara que esse tipo de coisa vai acontecer mesmo, se ele não conseguir a vitória em 2022, ele vai ter esse tipo de problema, não tenha dúvida. Agora, aquele negócio, ele já está conformado com isso, ele sabe que ele tem esse caminho pela frente. Sinceramente, todo mundo sabe que é um exagero danado o que a imprensa tem feito com ele. Primeiro, a questão da acusação de genocídio que não tem lógica nenhuma. Ao contrário, o que o cara fez foi aplicar regras na pandemia, as mais sensatas de todas. Ele foi o único político brasileiro com a cabeça no lugar. Excelente isso. Se não fosse ele, a gente estaria numa situação muito pior. Tipo a Argentina, com tudo fechado, as coisas quebrando, e com o número de mortes igual. O que a gente viu, não faz diferença esse tipo de coisa. A Argentina trancou tudo e teve o mesmo número de mortes por milhão de habitantes que o Brasil, evidentemente. Não tem lógica nenhuma comparar números absolutos entre países, porque o tamanho da população é totalmente diferente. Então, pode comparar com vários outros países que fizeram lockdown. Na média, todos eles fizeram mais ou menos como o Brasil também. Não fez diferença nenhuma. E veja, aqui no Brasil a gente teve um lockdown imposto por governadores e prefeitos, mas que graças à contraposição do presidente, ele não foi tão severo e tão rígido quando poderia ser. Se o presidente estivesse alinhado com os governadores e prefeitos nessa subida, nessa escalada autoritária de retirada de direitos das pessoas, a gente já está igual uma Austrália da vida. Até hoje tentando perseguir a Covid-0. Olha que tragédia que está acontecendo lá. Vocês sabem, eu não posso falar muito sobre essas coisas de pandemia, porque aqui o YouTube não gosta, na minha opinião, sobre pandemia. Mas se você for lá no meu outro canal, no Odyssey, no Rumble, no BeatChute, eu falo sobre o problema da Austrália, que é realmente uma coisa distópica, completamente distópica, o que está acontecendo lá. Como diz um comentarista americano, a Austrália fez um círculo completo. Ela começou como uma ilha-prisão. Vocês sabem da história da Austrália. Originalmente, a Inglaterra mandava os prisioneiros para a Austrália. Era uma ilha-prisão. E ela fez um círculo completo e voltou a ser uma ilha-prisão. Realmente muito triste a situação lá. Enfim, a visão de Bolsa-Paná está perfeita. De fato, se ele não se mantiver no poder, a chance dele ter algum problema desse tipo aqui, de ser morto ou ser preso, é muito grande. Ele está brigando com o judiciário. Evidentemente que existe uma chance muito grande disso daí. Eu acho que, depois dessa briga toda, a chance dele ser preso ou do judiciário, do STF, tentar abrir uma denúncia, aceitar uma denúncia contra ele, é muito pequena. Como eu falei para vocês, eu acho que o grande divisor de águas foi a votação da PEC do voto impresso. Por quê? Porque aquela votação da PEC... Ah, o governo perdeu. É, o governo perdeu. Ele não conseguiu os 308 votos que ele precisava. Mas ele teve mais da metade dos votos. Ele teve a maioria dos votos da Câmara. Então, para o pessoal que queria o impeachment do Bolsonaro, ou o pessoal que estava interessado na ideia do STF receber uma denúncia, vocês sabem, né? Se o STF quiser receber uma denúncia contra o presidente da República, ele precisa de licença do Congresso. É quase igual ao impeachment. Ele pede a licença ao Congresso, o Congresso tem que votar, tem que ter dois terços dos votos, e daí o presidente é afastado. Então, é igualzinho ao impeachment, só que é iniciado pelo STF. E eu não duvido nada que essa era uma das cartas que o pessoal estava planejando jogar nessa parada. Justamente para aproveitar, porque, teoricamente, eles imaginam que Bolsonaro estaria com a popularidade ruim por conta da CPI da Covid e coisa e tal, mas, no final das contas, eles perceberam que não teriam saída justamente na questão daquela votação lá da PEC do voto impresso. No final das contas, o que ficou aqui foi justamente a conversa, né? Eles estão conversando. Isso está acontecendo, tá, gente? Isso aí não tem jeito. Eu acho que Bolsonaro, ele está ainda... O pessoal de lá quer conversar rápido, antes do 7 de setembro, porque sabe que o 7 de setembro vai valorizar Bolsonaro. Ele vai chegar com mais força para a negociação. Então, eles querem negociar já. Bolsonaro está empurrando com a barriga. Não vai querer negociar isso dia 7, porque ele sabe que no 7 de setembro vão ter manifestações muito grandes e isso vai ajudar ele. Ele vai ter mais poder de negociação neste caso, né? Então, é isso aí. Você sabe que para nós, liberdade, isso faz muito pouca diferença quem é que está na presidência, quem não está, quem está lá, quem não está, mas o fato é que tem algumas coisas que são muito importantes nessa história. Bolsonaro, bem ou mal, apesar de ser super acusado de ser autoritário, de não sei o que lá, de fazer censura, o fato é que não tem ninguém preso do pessoal que fala contra Bolsonaro. O pessoal fala as maiores barbaridades aí e não tem ninguém sofrendo prisão, ninguém sofrendo processo por isso, né? Agora, quem tem preso é o pessoal que fala a favor de Bolsonaro. Olha que coisa curiosa, né? Quem fala contra o STF, quem critica pessoas dentro do STF, essas pessoas têm gente presa nisso daí, para você ver de que lado que está o autoritarismo real. e eu, como defensor da liberdade, é lógico, eu não posso coadunar com isso. Eu tenho que reconhecer de que lado está o autoritarismo nessa história. Não basta a imprensa falar que o cara é autoritário para dizer que o cara é autoritário. Isso não tem lógica, né? E, além disso, evidentemente, como eu falei para vocês, eu acho ótimo os poderes estarem brigando. Enquanto os poderes da república estão brigando entre eles, sobra menos tempo para eles ferrarem o cidadão. Então, eu acho excelente essa briga toda aí. Eu quero é mais. Quero que eles briguem o máximo que puder para deixar a gente em paz. O povo precisa de menos governo. Quanto menos o governo funcionar, menos o governo fizer coisas, melhor para a população no final das contas. Quanto mais o governo estiver unido e não sei o que lá, podendo fazer coisa pior para todos os indivíduos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. a fazer este programa.